O DNMC é uma família só, o coral, o DNMC faz parte da nossa família, é nosso, vamos lá Eu quero o Natal feliz, eu quero o Natal feliz, eu quero o Natal feliz, eu quero o Natal feliz É, foi no princípio que Deus criou o céu e a terra, ela estava vazia, não havia nada nela Só existe escuridão, então viaja a luz, de lá pra cá, é isso que nos conduz Uma mistura de água, de terra, meio barro, foi desse jeito que o homem assim foi gerado E da costela do ombro em Deus criou a mulher, palavras que estão na Bíblia, acredite se quiser Eles viviam em paz, junto com animais, eram felizes porque Deus deles era o pai Mas um dia, eles viram uma serpente, enrostada na ave, o evangelho Desde aquele dia em diante nasceu, vem o mar, mas vamos deixar pra lá A época é de Natal, Jerusalém, mas precisamente Belém Jesus nasceu e trouxe com ele a esperança Apesar de pequeno e ser só uma criança Um bebê frágil, mas com uma missão De unir todos os povos pelo coração E uma estrela no céu brilhava e apontava Todos que conheciam, sabiam onde ele estava É o Messia, esse é o Filho de Deus Aquele que o Criador um dia prometeu Palavra dos três reis que vieram presentear Jesus, Maria e José Vamos todos louvar, agradecer Por toda essa nossa glória As escrituras sagradas revelam a história Mas foi passando o tempo e ele foi crescendo Mas sempre junto com os mestres Ele foi aprendendo tudo que o seu pai Pra ele assim deixou As grandes obras de Deus Jesus realizou, só não fez mais Porque foi passado pra trás Pelo Judas Oh, quanto tempo isso faz Mas como havia falado Existe o bem e o mal Perdoa e seu semelhante É época de Natal Eu quero Natal feliz É isso aí Eu quero Natal feliz Aham Eu quero Natal feliz É, mas quantos séculos atrás já se passaram Jesus Cristo é Senhor na cruz Eles pegaram, condenaram Da morte, mas da morte voltou Por ser um filho de Deus Jesus ressuscitou Pagou por nossos pecados O que você faz? Estimula a guerra Não quer saber da paz Apocalipse 16 Escreveu o juízo final E nesse dia É pra você Que se julga o tal É o fim da linha Já era Acabou sua chance Não haverá segundo tempo Nesse estirar revanche No novo céu A nova terra aparecerá Onde a justiça e o bem Prevalecerá Por isso mano Fulano Ciclano e Beltano Peça perdão a Deus Pra não entrar pelo cano Aproveite agora Levante a mão pro céu O espírito é de Natal Que ganha Papai Noel Jinglefell, Jinglefell Chega o Natal Enche o peito de luz Aumente o seu astral A forma, sei lá quem é que deve saber O importante é não deixar A história morrer A criança é o nosso algo principal Diga que o Noel existe o que vem no Natal Com uma roupa vermelha Barba grande e menor Com ajudantes pequenos Porque ele nunca vem só Eu cresci Ouvindo sempre essa história A minha mãe me falava Eu guardo na memória E ela dizia Meu filho pense muito bem O trigo da vida é um só Vê se não caia do trem Eu não entendia Eu era pequeno Eu não compreendia Mas ela só me aleitava Pra não entrar numa fria Hoje eu sou um homem E o filho eu tenho também Obrigado Senhor Que os anjos digam Mas ela já se amou É isso ai mano É isso ai mano Ha ha Vamos que vamos Pra ai Jesus Vai Só é pra ai Vai Só um voto de DNA Deixa a aperta Isso ai mano Vem Vai Obrigado.